Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer uma manutenção aqui na Vulcan, eu vou fazer a substituição do fluido de arrefecimento. Esses motores aqui da Kawasaki, bicilíndricos, de 650 cilindradas, é o mesmo motor que toda a linha usa. Só que o posicionamento das peças são diferentes, então se você pegar aqui a Vulcan, você pegar a IR6N, a Versys, enfim, todas elas tem aí a mesma mecânica, mas só que a localização de alguns componentes estão em locais diferentes. O da Vulcan, o reservatório de expansão, ele fica aqui, então tem que tirar essa proteção aqui, ele fica aqui bem escondidinho, aqui a gente tem o radiador, aqui a tampa do radiador, para poder acessar a tampa do radiador tem que tirar aqui essas proteções plásticas, a bomba d'água, para a gente poder fazer a drenagem do líquido de arrefecimento, ela fica aqui, aqui está a bomba d'água, então também é um lugarzinho difícil aí para poder a gente ter acesso, mas enfim, eu vou tentar remover aqui o parafuso da bomba d'água, sem precisar remover aqui a pedaleira. Aqui desse lado, onde tem o reservatório de expansão, também a gente tem que procurar, tem que tirar isso daqui, soltar aqui essa outra capa, para poder ter acesso. Como esses parafusos, eles são bem mal localizados, eu recomendo que você tenha uma chave catraca assim, para poder facilitar a remoção. Aqui, por exemplo, é uma chave tamanho 8. Para soltar aqui a tampa do radiador, tem um parafuso, não pode esquecer, um parafuso tão pequeno, tão delicado, que quase que eu estrago, já que a cabeça dele, só de tentar soltar. Tomem cuidado, sempre abrir essa tampa com o radiador frio, nunca com ele quente, senão é perigoso. Então, eu tenho que tirar aqui esse parafusinho, a gente vem aqui e abre. Já posicionei aqui uma bandeja, agora eu vou soltar aqui o parafuso do dreno, da bomba d'água. Aqui tem a bomba d'água, o parafuso é esse daqui. Aqui é bem apertadinho, mas com esse tipo de chave aqui, eu acredito que para a gente conseguir desmontar, sem precisar tirar muita coisa. No manual de serviço da moto, fala para soltar aqui essa pedaleira, mas eu acredito que não seja necessário não. No manual, pede para soltar essa pedaleira por causa disso, só que a gente passa muita bagunça, enfim. Lembrar sempre de colocar a moto na posição vertical, para poder acabar de escorrer ali o resto de água. Eu vou colocar aqui um pouco de água destilada, aqui no radiador, só para poder fazer aqui um enxague do sistema. O ideal aqui é colocar de novo o parafuso do dreno, colocar aqui um pouco de água destilada, dar uma balançada na moto e aí faz a drenagem novamente. Aqui no reservatório, eu vou soltar aqui essa braçadeira. Esse tipo de braçadeira aqui, algumas são difíceis para soltar. Eu tenho esse alicate aqui há muitos anos e ele é bom para esse tipo de braçadeira. Ele tem o encaixe perfeito aqui. Eu ia fazer a remoção aqui do reservatório, para poder dar uma lavada nele, só que é praticamente inviável, porque para poder tirar esse reservatório aqui de expansão, eu tenho que soltar aqui, tem que soltar o quadro tubular, esse quadro aqui que atravessa aqui a moto. E para eu soltar esse quadro tubular, eu tenho que tirar a pedaleira, enfim, tem que desmontar muita coisa. Então eu estou fazendo uma lavagem ali nele, com água destilada também, água desmineralizada. Só para dar uma enxaguada, enfim, tirar o resto do aditivo velho e vou reposicionar e não vou remover ele não. Aí eu estou aqui pensando, né, tem que realmente tomar bastante cuidado com esse sistema de arrefecimento, porque essa moto aqui, se precisar simplesmente trocar um reservatório, é bastante trabalhoso. Se tiver que mexer, então, com bomba d'água, essas coisas, aí o trabalho aumenta ainda mais. Bom, então eu já dei uma enxaguada aqui no reservatório. Algumas pessoas falam que tem que deixar aberto aqui a tampa desse reservatório secundário, para poder eliminar as bolhas de ar. Só que o próprio reservatório, ele tem já um dreno aqui, ó, essa mangueirinha aqui, ó. Então se ele já tem aqui, então naturalmente eventuais bolhas, eventuais excessos, eles saem por aqui. O que diz o manual de serviço da moto para poder tirar as bolhas de ar, é colocar o líquido aqui lentamente e ir mexendo nas mangueiras. Vai aqui apertando, vai dando uns tapinhas nela, para poder ir saindo as bolhas de ar. Então você pega, você vai deixar a moto ligada por uns 10 minutos, vai acionar a ventoinha, né, o eletroventilador. Aí você desliga e depois confere lá o nível, se está no mínimo ou se está no máximo do reservatório do líquido de arrefecimento. Eu vou começar então aqui a abastecer com o produto. Bom, eu fui colocando bem aos poucos aqui o fluido do arrefecimento. E aqui, eu vim bombeando a mangueira que tem aqui, e com isso saiu bastante bolha de ar. Conforme vai saindo bolha de ar aqui, esse nível vai abaixando, e aí eu fui completando. Bom, agora eu liguei a moto, estou esperando acionar o eletroventilador, para poder verificar se vai ser necessário colocar mais um pouco de fluido lá ou não. Pronto, o eletroventilador desligou, eu olhei aqui o nível. O nível continua igual. Então eu vou agora montar aqui essas carenagenzinhas aqui que está faltando. Eu não posso esquecer aqui de colocar essa travinha aqui da tampa. E é isso aí. Agora eu vou rodar aqui com a moto alguns dias, e daqui a pouco, né, alguns dias eu observo de novo para ver como está o nível. Aproveitei. Fiz aqui também a limpeza, a lubrificação da corrente. Não lavei a moto hoje, dá um tempo meio chuvoso. Agora aqui alguns dias eu lavo. Qualquer hora eu vou gravar um vídeo para vocês também a respeito dessa lubrificação que eu tenho feito depois que eu troquei o kit de transmissão. Eu tenho feito a limpeza aí com um óleo tipo WD, e depois a lubrificação eu faço com graxa de molibdênio. Eu estou gostando bastante dos resultados, mas depois eu gravo um vídeo aí para vocês falando sobre isso. Beleza? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo. Valeu!